Os Estados Unidos continuam pressionando para que ocorra uma guerra ali no leste da Ucrânia com a Rússia. E a Rússia ontem fez exercícios militares que assustaram toda a Europa. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Enquanto os Estados Unidos ameaçavam mais sanções à Rússia e diziam que a Rússia pode invadir a Ucrânia, a qualquer momento a Rússia resolveu mostrar parte do seu poderio militar. Pra quê? Exatamente pra fazer o que aconteceu, que é assustar os europeus. Muitos líderes de países europeus estão do lado dos Estados Unidos e da OTAN nessa ofensiva deles na Ucrânia e provocação à Rússia pensando o seguinte, olha, a gente vai provocar a Rússia, a gente vai aqui ajudar os Estados Unidos, isso vai aumentar a nossa popularidade. A gente tem que lembrar que alguns líderes europeus, como o Boris Johnson, estão enfrentando crises internas. O Macron também, aqui até com sotaque, o Macron lá na França, ele está também enfrentando crises na popularidade. E quando há ameaça de guerra, a tendência é que a população se una em torno de seu líder. Então o Boris Johnson, ele estava enfrentando um escândalo, que ele participou de uma festa lá no Reino Unido, e o escândalo simplesmente saiu dos jornais. Duas semanas de Guerra Fria e ninguém mais fala no escândalo, só se fala em Guerra Fria e em enfrentar o inimigo russo. O Joe Biden estava com um problema de popularidade e hoje não se fala mais disso. Só se fala em enfrentar o inimigo russo. E aí a Rússia mostrou as armas e a estrela do dia que a Rússia mostrou é um míssel chamado Kinzell, que já já vou te mostrar o vídeo. O Kinzell atinge uma velocidade de 14.700 km por hora. Isso quer dizer que ele saindo da Rússia, ele consegue chegar na França ou na Inglaterra em menos de 5 minutos. Eu estou falando 5 minutos. Só que o Kinzell, ele é indetectável. Ou seja, quando ficarem sabendo que ele está chegando, vai faltar poucos segundos para a explosão. E ele pode levar os divas nucleares. Quer dizer, imagina o tamanho desse poder nuclear. Aliás, não imagina. Eu vou te mostrar aqui um vídeo do Kinzell com apenas uma carga diminuta de explosivos para você ter ideia do tamanho do poder de destruição. A Europa está com medo e hoje o Joe Biden convocou o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nessa tarde estão se reunindo para ver o que vão fazer. Olha, a coisa está ficando feia. E o pior disso tudo é que o Brasil está posicionado no pior lugar desse tabuleiro de xadrez possível. Mas o pior lugar de todos. Antigamente, nos governos do PT, do Lula e da Dilma, no tabuleiro de xadrez da geopolítica, o Brasil, geopolítica assim, na política mundial, o Brasil era uma peça de destaque. Era ali uma torre, um bispo, imagina um tabuleiro de xadrez. Hoje, o Brasil é um mero peão e um daqueles que vai ser um dos primeiros a serem descartados por quem está ali dominando o jogo, que são Rússia, Estados Unidos e Chile.